Vem aí, Feste, Bossa e Jazz, Circuito 2015. De 22 a 30 de agosto, São Miguel do Gostoso, Natal e Pipa recebem o maior festival de jazz do Nordeste. Galáctica, Wanda Sá e Mauro Cenise, Tchê Balano, Indiana Noma e Osmar Milito Trio, Sesi Big Band e Roberta Sá. E mais, 20 atrações nacionais e internacionais em shows totalmente gratuitos. Patrocínio, Cozerni e Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Realização Jussara Figueiredo Produções